Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém? Por favor, me chamem de pastor a partir do dia 18. Miguel falou pra mim ontem, eu não vou te chamar de pastor, porque eu te dava cascudo quando tu era menino lá, então é tudo em casa. Mas estamos felizes, irmãos, que podemos de alguma maneira aceitar o chamado que o Senhor tem pra nós. E como Elize disse, nada muda, porque já de alguma maneira fazemos isso, não só eu e Elize, mas a Rosângela também. De alguma maneira temos pastoreado a igreja com a graça de Deus e atendendo o chamado que foi feito há três anos atrás lá, pra que a gente pudesse continuar a igreja e o que fazemos é continuar e caminhar. Amém? Abra sua bíblia comigo em Neemias 5. Estamos prendendo um pouquinho no livro de Neemias, e eu queria, antes de ler os primeiros cinco versículos do capítulo 5, dar um pequeno relembrar aqui o que nós temos entendido, o que nós temos entendido até o momento. No capítulo 1, nós vemos Neemias, que é um copeiro do rei, Ataxerxes, alguém que tem uma função muito importante, é alguém muito bem estabelecido, alguém que é responsável por provar o vinho do rei, antes que o rei tomasse, pra ter certeza que o vinho não estava envenenado e que o rei poderia tomar. E em alguns momentos tem oportunidade de aconselhar o rei também. Nesse contexto, Neemias trabalhando ali com uma vida estável, sem problemas, sem preocupações, ganhando o bem, uma baita posição. Houve um relato do seu irmão dizendo que Jerusalém é a cidade onde os pais de Neemias estavam sepultados, estava destruída. E recebe isso com muita tristeza e assume um compromisso de iniciar um processo de reconstrução de Jerusalém. No capítulo 1, Neemias se importa então com a situação de Jerusalém, pra que algo mude. No capítulo 2, Neemias se importando com essa situação, ora, busca a Deus, pede pra Deus uma oportunidade, pra que ele pudesse reconstruir Jerusalém. Ele também entende que precisa esperar o momento certo e espera quatro meses pra que peça para o rei uma licença, pra que ele pudesse reconstruir Jerusalém. No caminho, ele contagia outras pessoas a se juntarem com ele nesse sonho de reconstruir essa cidade. O capítulo 3, em meio às dificuldades, Neemias prossegue. Neemias continua prosseguindo, continua reconstruindo Jerusalém, é algo que ele tinha no coração. E isso não mudaria. Na semana passada, nós vemos que algo se levanta. Alguns teólogos dizem que, do capítulo 4 ao capítulo 6, como eu disse na semana passada, tratam de uma guerra espiritual. Onde Satanás agora se interfere, interfere pra de alguma maneira tirar toda a autonomia e liderança de Neemias e fazer com que o povo não avance na reconstrução de Jerusalém. E nós falamos então que o capítulo 4 é um capítulo onde Neemias e os seus trabalhadores continuam construindo, continuam levantando um muro. No meio do capítulo 4, nós vemos um relato onde o muro de Jerusalém já estava pela metade. Nós vemos então aqueles homens construindo e também lutando, prontos pra um enfrentamento que poderia vir, ou tanto de Satanás, ou como daquelas pessoas usadas pelo diabo pra afrontar o povo de Deus que estava ali reconstruindo aquela cidade. No capítulo 5, então, nós continuamos vendo um pouquinho dessa dificuldade de Neemias e de alguma maneira da ação do diabo pra poder descredibilizar aquele líder e fazer com que aquele povo não avançasse. E uma das coisas que nós vemos no capítulo 5, irmãos, é o egoísmo. Nós vemos que o egoísmo, que segundo alguns autores que eu li, dizem que é a arma predileta do inimigo pra poder, de alguma maneira, tumultuar, pra poder, de alguma maneira, fazer com que aquilo que você está buscando, aquilo que aquele povo estava buscando, fosse desviado. Um autor chamado Thomas Merton diz que, quando a gente considera pessoas, acontecimentos e situações, somente à luz do efeito que isso tem em nós, nós estamos vivendo na entrada do inferno. Quando nós olhamos somente pro nosso umbigo, quando nós esquecemos de olhar pras pessoas que estão à nossa volta, que caminham com nós. Esse cara diz que nós estamos a um passo do inferno, vivendo na entrada do inferno. E se nós trouxermos isso pra realidade da comunidade, irmãos, nós falamos várias vezes aqui, durante o estudo de Neemias e outras situações, pela manhã, que nós somos um corpo. E só existe comunidade se nós estamos juntos. Só existe comunidade se nós estamos aqui. Lá na sua casa, de alguma maneira, você não tem como exercer esse papel de ser comunidade, porque ser comunidade é estar junto, é caminhar junto, é estarmos aqui. Não só aqui, mas lá também, mas lá também unidos, fazendo parte, sendo corpo. Quando você esquece isso e de alguma maneira você se torna alguém egoísta, irmão, você pode estar vivendo, como diz Thomas Merton, na entrada do inferno. O versículo de 1 a 5, vamos ler, trata de um grande clamor que acontece. O povo fala pra Neemias, Neemias, tem algo acontecendo, em meio a uma grande obra, sendo feita para um grande Deus, existe um grande clamor daqueles homens pra Neemias. O versículo 1, na versão NVI, diz assim, ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. Versículo 4. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto, cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Existiam, então, irmãos, muitas queixas. Primeiro que, enquanto eles estavam trabalhando no muro, eles não poderiam trabalhar no campo. Isso fazia com que o sustento deles, que vinha muitas vezes dali da colheita, não fosse acontecer no próximo ano, Nemias, nesse período de 52 dias que nós trabalhamos arduamente para reconstruir Jerusalém, nós estamos esquecendo de plantar. E se nós não plantarmos, nós não vamos colher no próximo ano. Com essa dificuldade, uma outra dificuldade que acontecia em Jerusalém, por estar em uma cidade destruída, faltava alimentos, faltava trigo para aqueles homens e mulheres e famílias comerem. E, por causa disso, em troca desse alimento, eles eram obrigados a hipotecar as suas terras. Para ter como comprar grãos, eles, então, faziam essa hipoteca, colocavam suas terras como garantia. E, por causa disso, em algum momento, ficariam impossibilitados de reembolsar isso. Se a situação continuara a mesma, eu já hipotequei, eu já dei minha casa de garantia. Depois, nós vemos que eles davam os filhos de garantia. Se nós não revertemos essa situação, tudo vai ser perdido. As terras, os filhos e tudo mais. Terras, filhos, pais compelidos a vender seus filhos por causa da situação, como uma maneira única de continuar sobrevivendo. É importante nós pontuarmos, irmãos, isso é claro, se nós formos trazer à tona a lei, lá em Moisés, deteram o nome 24, de 10 a 13, e diz assim, quando um de vocês fizer um empréstimo, de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem, a quem você está fazendo empréstimo, traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Em Êxodo 22, do versículo 25 a 27, diz assim, se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em qual mais se deitaria? A lei diz que não tem problema você emprestar dinheiro para o seu irmão, é o que diz a lei de Moisés e o que acontecia naquela época. Eles estavam reclamando, ó, nós pedimos empréstimos, e para a garantia do empréstimo, nós hipotecamos nossas casas, e o próximo empréstimo, ó, minha casa já está como garantia, o que você tem mais? Me dá tua filha, me dá teu filho. E no dia de pagar o empréstimo, se você não pagar, então sua casa já era. Se você não pagar, sua filha, então vira escrava. É isso que acontecia, e a lei de Moisés permitia isso. Mas o que nós vemos nesses versículos, é que não era correto a cobrança de juros. A cobrança de juros, conforme a lei de Moisés, não era correta. Eu posso emprestar, mas eu não vou cobrar juros. Além disso, os versículos dizem, ó, se alguém te pedir dinheiro emprestado e for muito pobre, pô, não tira o cobertor desse cara no final do dia, porque senão ele vai dormir sem nada. Ele vai dormir sem nada. E o que acontecia é que aqueles homens, povo, o mesmo povo, o mesmo sangue, a mesma nação, estavam se aproveitando dos mais pobres e colocando juros e pegando garantias que faziam com que aqueles homens ficassem totalmente pobres. Os que não possuíam terras, então, irmãos, mas precisavam de comida, acabaram sendo obrigados a fazer esses empréstimos. Os proprietários de terra, então, que tinham as suas propriedades, tinham que entregá-las a fim de comprar alimentos. A inflação, naquele momento, os estudiosos dizem que era alta. E os preços não paravam de subir, irmãos. Que nem o tomate e a batata, né? Uma semana... Outra coisa, os que se queixavam que o imposto era alto, eram obrigados, então, a fazer empréstimos. Não tinha outra opção, não tenho. Eu não paro de subir o imposto, tá caro, eu tenho que comprar alguma coisa, comida, e eu tenho, não tenho opção. Então, para fazer um empréstimo, eu precisava de uma garantia. Então, eu tenho carro, tenho casa, e o carro e casa já tá comprometido com outro cara. Então, pega meu filho, pega minha filha, pega meu baixo, pega minha caixa, pega o que tiver pra levar aí, mas me dá comida, porque eu preciso de comida. E eu vou dar um jeito de poder correr atrás, pra que eu possa pagar isso. Mas aqueles homens todos estavam envolvidos na reconstrução de Jerusalém. Nemias, nós não temos como pagar os empréstimos. Nós não temos como pagar, e é esse o grande clamor. E, além disso, existiam aqueles judeus ricos, que estavam explorando seus próprios irmãos e irmãs. Levítico 25, 39 e 40, diz o seguinte. Se alguém do seu povo empobrecer, e se vender algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado, ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. before the jubileu. Obrigado.